O que você jamais ouviu, você ouve aqui Prepare seus ouvidos, você vai entrar em um novo mundo de muitas músicas e baladas E o muço de botado na quebrada, a dinosseta enquadrada é o canalha Chefe da quadrilha dos bandidos, comando o crime, nem envolvido Os tratadiros, gente criminosa, tá comendo o tcheco, comendo o tcheco Se o xereca rosa ela joga, patriciado o xereca rosa, ela joga Patriciado o xereca rosa, ela joga Se eu te vejo eu fico doido, bate forte em tesnão E eu nunca fui do tipo de levar pela emoção PH da Serro Moço, o poderoso chefão Uma tchuca mais gostosa de palpeira e reição Recursivo e elefato, fazem nossa proteção Passa no rádio, dá dois pra cada um na sua função Acionei o grupo delas, as que senta com pressão Puxa o lança, pico o rosa e joga a chota pra vilão Acionei o grupo delas, as que senta sem perdão Puxa o lança, pico o rosa e senta a chota pro vilão Acionei o grupo delas, as que senta sem perdão Puxa o lança, pico o rosa e senta a chota pro vilão Eu tô de rádio e de peça, com o rupetão já mostrando E ela tá gostando, ela tá gostando O beco da favela, com a sacola balançando E ela tá gostando, ela tá jogando Jogando pro LV, bandido moleque mau Jogando para o Danone, bandido moleque mau Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Jogando para o DG, bandido moleque mau Jogando pro A2, bandido moleque mau Jogando para o 2F, bandido moleque mau Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota e te deixa na marginal Que come essa chota Naquele pique, hein Na None na voz Rapaz BANIDO